Filho, faz nana na girafa, faz a girafa, nana, vai, nana girafa, nana girafinha, nana, 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 e ainda eu quero pra ajudar, olha o que que tá fazendo, curioso, o que que deu, curioso, ele é fazinho, eita, que gosta de aventura, tu, uou Pipinho, faz a buzininha, ó, ó João, faz, faz, vai, aí, Liga, 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 liga Liga, 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 liga Liga, 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 liga Liga, 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 liga Tu acha legal isso, filho? Oi, João, faz assim, ó Liga, 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 liga nessa Liga, 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 liga João, você veio tomar vacina Ai, ai, ai Olha lá A gente fica magoado pra gente, né? Ai, meu Deus Olha lá, filho Olha lá o macaquinho que a titia colocou Cadê? Ai, que lindo Oi Oi Final de ensaio Olha lá Batei, ó Ih, perdeu o lugar Perdeu Já era, mano Já era Ó Fala Fala Óculos Fala assim Júlio 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 Acabou de almoçar Oi, João É um mini adolescente, né? É um mini adolescente Nasceu esses dias Aí agora tá assim, ó Ele tá se mandando, né? Bora E não gosta de dar a mão, né amor? Ele odeia dar a mão Dá a mão pro pai Dá a mão pro pai Dá a mão pro pai Bagunça Fala pra galera Que você já chega no hotel já fazendo bagunça Fala, bagunça Não, não faz bagunça, filho Já chega já procurando O que que ele vai fazer? Não, não Não, não Não, não Não, não Gente, essa pessoinha aqui Dá um show Ele dá um show, gente Parece Parece não Ele foi feito pra viajar, gente É um missionário É um mini missionário É Um mini querido missionário Gente, o João dá um show, tá? Todo mundo ficava admirado O João foi assim Coisa mais linda do mundo Dormiu certinho Se adaptou Essa noite que a gente chegou Ele dormiu a noite toda também Ai, Deus é bom demais, gente O João, ele é uma benção Comeu também Almoçou Nos lugares Certinho, né? Eu pegava tudo que tá dentro da alimentação dele Eu fui com muito medo da questão da alimentação Mas também não teve dificuldades quanto a isso Eu tive mais dificuldade por causa do glúten Do que o João com a introdução alimentar dele Né, amor? Né? Que isso, João? Que isso, varão? Por que tu não bota um hino aí? Bota um louvor nesse teu carro aí Que vos queres tocando esse carro aí? Vamos converter este veículo Troca isso aí Troca isso aí Bota um louvor aí E olha só quem tá ali de boa Filho Tá comendo bolachinha Aqui, ó Tem uma aqui, ó Vem aqui Pega Tá comendo bolachinha Vambora pra esse ano A paisagem do mercado Olha isso, gente Ele está com um conjunto Oversize Não, eu não aguento Eu não aguento Ô, João João Dá um oi Dá um tchau, tchau Tchau, tchau Ai, João Não dá, sério Ai, João Não dá, João Que isso, João? Meu Deus, ele tá até com crachá Ó, a voz voltou, galera E voltou com força Que que você tá fazendo? Você tá indo pra administração, é? Você faz parte da equipe? Opa Falhou o carro? O que que aconteceu? Dirige, vai João, o que que é isso? Não, peraí O que que é isso, João? A bobo Fala aí Olha o que ele traz pro shopping Casquetou que queria trazer isso E agora que tá brigando Não quer que ninguém ajude A carregar Vamos? Aí ó, por lá Vamos, João Tá reclamando Aqui, eu vou ver com você carregando a minha mão Meu Deus Ele que foi lá Ele que foi lá Ele que foi lá, mano? Eu aqui Meu Deus do céu Ô filho, o que é aquele laco? Cadê o passarinho? Cadê o bird? Bird? Como é que é o nome? Fala bird 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 Lindo Agora fala árvore E esse aqui? Fala óculos Então e esse aqui? Fala a tree Olha quem já tá todo arrumadinho Meu Deus do céu Que sorrisinho mais lindo Ei, vamos mostrar teu look? Deixa a mamãe mostrar teu look Meu Deus, a bagunça das roupas de viagem separadas Ai gente, eu não aguento Não João, olha aqui pra mamãe Fala dente Agora fala Dedo Cadê o dedo? Cadê o dedo? Dedo Trator Ei, vira aqui ó Vamos mostrar teu look Ai meu Deus Gente do céu Estava eu contando uma historinha pra essa criança Como que a ovelha faz, João? Gente, eu vou ter que mostrar esse vídeo pra vocês Olha o que ele achou O que que você tá fazendo aí? Hein? O que que você tá fazendo aí dentro do guarda-roupa do hotel? Olha que legal Ô João Mas voltando a nossa conversa Vamos tirar o TT? Vamos tirar? Se você concorda da mamãe tirar o TT Você dá um sorriso Dá um sorriso Chega? Fala pro pessoal Pessoal A mamãe A mamãe vai Tirar o TT Chega de TT? O TT Chega, né? Chega O João vai parar de tomar a TT É? E daí você vai parar de tomar a TT? Chega então Chega, né? A mamãe não precisa mais dar a TT pro João Não precisa mais dar a TT pro João Conta aqui pra galera A girafa Você viu a girafa? Filho Como que a girafa era? Gente, ele fica feliz toda hora que lembra da girafa Como que era o tamanho da girafa? E o leão? Como é que o leão fazia? Como é que o leão faz? Ai, meu Deus E... E o carro do pai? O ronco do carro do pai? Meu Deus do céu E aí, amor? Meu Pedro Cadê o controle? Cadê o controle da televisão? Cadê o controle? Cadê o controle? O que você tem que fazer assim? Cadê o controle? Cadê o controle? Cadê o controle? Cadê o controle assim? Bate palminha Bate palminha Olha lá, amor Bate palminha Pisca Manda beijo Manda beijo Lá Agora dá sorrisão Dá sorriso Dá sorriso Mostra os dentinhos Olha aqui, filho O que você tá fazendo? É? E aí? É? O que você tá falando? O que você tá falando? Sério Sério? 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 Sério isso? Meu Deus Eu não acredito Ai meu Deus Filho Ó Você vai olhar lá pra galera E vai piscar Pisca Pisca Ai meu Deus Tá, agora você manda Ó lá Manda beijo Agora dá sorrisão Sorriso Sorriso Sorrisão Não, não é beijo Sorrisão Tá Tá, vamos cantar mais uma vez Ah 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 Gente, olha quem tá pronto para o próximo e último culto dessa jornada. Agora com a sua maleta de médico. Meu Deus, doutor! Por que você fez isso? Doutor! Doutor! Ô, doutor! Doutor! Que linda essa roupa! Mostra pra mim tua roupa.